Fala, galera! Aposte com seus amigos no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha R$10,00 pra apostar. E pode convidar até seis os seus amigos pra participar. Link na descrição. Mano, eu presenciei isso aí com o Rafael Moura. Pô, Rafael Moura. E-Main. Eu joguei com o E-Main. Eu joguei no Goiás, né? 2010, antes de ir pro Vásco. Daí, um jogo, eu acho, contra o Fluminense aqui. O Fluminense foi campeão em 2010, não foi? Foi. Foi, foi, foi. Foi dez e doze. Aí, a gente jogou o jogo aqui. E aí, foi um a um. A gente saiu ganhando de um a zero. E aí, o Conca faz de pênalti. Mano, daí eu acho que o Hélito Saci. Cara, magrelinho, pai. Magrelinho. Ele, acho que aconteceu alguma coisa. Mano, aí a gente entra num vestiário. Eu nem entro nesse jogo. Daí, ele, quando ele tá andando de costas. Cara, o Moura vem com um boladão. Bum. Nas costas do Saci. Mano, o Saci quase... Aí tem o... No vestiário tem o... A hidromassagem. Sim, jogo. Isso, mano. O Saci quase entrou direto na hidromassagem. Caralho, mano. Por treta no campo ali de... É, porque é bagulho de jogo, tá ligado? Mas acontece. Eu briguei com o Marcão uma vez também. Com o jogo Penharol. Mano, Penharol. Lá no... Onde o Palmeiras foi campeão? Como é que chama? Contra o Flamengo? Agora. Centenário. Mano, eu joguei lá, mano. Contra o Penharol, cara. É... Foi três a... A gente ganhou de um a zero. No... Lá no Serra Dourada. Eu joguei os dois jogos. O Jorginho era o treinador. Jorginho. Jorginho, Jorginho. O tetra. E ele... E aí eu joguei os dois jogos. Ele botou esse jogo. Aham. E... E lá no... Lá em Montevideo. Mano, que tal maluco. É o que eu falo, mano. Mano, os caras lá são muito foda. Sempre tem porrada, né? Eles não aliviam. Aí eu briguei com o Marcão. Acho que alguma coisa que o Marcão não gostou que eu fiz. Marcão Cabeludo. Marcão Cabeludo. É, eu joguei no Goiás. Eu joguei pegando no Goiás. Aí o Jorginho me tirou do jogo. Porque eu era mais jovem e tal, não sei o que. Daí me tirou do jogo. Mas sempre rola, mano. Sempre rola. É porque, mano, você quer... Você quer ajudar ali. Sim. O cara quer ajudar. Mas às vezes o cara erra um passe, alguma coisa assim. Aí, porra, abração. Aí fica puta. Aí você vai pra aquele lugar. Eu lembrei do Carlos Alberto, pra mostrar que você lembrou da história. Porque o Carlos Alberto contou esses dias lá no programa na Band. Eu queria saber se você já passou por situação parecida. Tipo, tu tá titular do time, tá jogando, mudou o treinador. Se aconteceu, você foi fora do país, não precisa citar o nome se você quiser. O cara chega, tu sai de titular pra terceira reserva. Ele tava contando que o cara chegou, ele era titular absoluto quando foi fazer o treino. Aí ele falou, o cara botou três times e foi na reserva dos três. Tu nada, titular absoluto, eu virei reserva. É. É foda. Ah, eu acho que na Coreia eu passei por isso. Eu tava jogando, tá. Eu tava jogando na Coreia também, mano. Eu tive na Coreia no São Hyundai. Caraca, eu tive seis meses lá. Depois eu quis voltar e tal. É. Aí, é... Não, eu tava jogando. Eu tava jogando lá, daí daqui a pouco, do nada, treinando na beira do campo. Trinca. Separadinho. É. Mas não falei nada. O Carlinho acho que falava, né? Não, ele falou que... Agora, você quem não tá relacionado... É, ele viu lá o nome dele, tava fora da lista, nem viajou. Aí você não tô fora. É uma personalidade grande. Vou pegar minha família e vou pra Buse. Foi embora. Ele disse que na segunda-feira, quando voltou, o preparador Filsen falou assim, ó... Quem viajou, pega a piscina. Ele foi pra piscina. Ah, isso. Aí o cara falou, você não. Mas foi recente, mano. Tipo assim, recente... Acho que foi atrás de Paraná. Ele não citou o nome do treinador, ele não falou o nome do cara. Ele falou, pô... Eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu fui pra piscina. Eu fui pra Buse, como é que eu não viajei? Agora, eu viajei.